Aoba boba, como é que cês tão, seus comentadores de comentário? Hoje é dia de comentar vídeos aleatórios. Adoro esse quadro. E é estranho falar quadro, né? Fica parecendo que é tipo um quadro, assim. Estranho é falar adoro. Por quê? Eu acho semi-granola. Não, nada a ver. Adoro, adoro. Adoro, é, realmente. Fica um granulado. Eu me falei. Mas não tem problema. Eu não tô nem aí mesmo. Por acaso, você tem preconceito? Eu não. Em pleno 2023, jamais. Então pronto, é isso aí. Dá logo o play, Biel. Não, adoro, Biel. Ui. Ó a namorada. A prata. Deve ser a namorada dele, que acompanhou com o zoinho assim, ó. O zoinho da namorada. Eu achei, meu. Fazer o quê? Miserável. E o cara, meu Deus. Eu tenho certeza que depois ela brigou com o pobre do rapaz, que nem culpa teve. Claro, porque sempre sobra pra nós, né? A menina dá em cima e sobra pra gay, pô, homem. Mas a namorada até que foi bem profissional, né? Acompanhou com o zoinho, mas não fez nada. Que se fosse a minha, tinha dado uma tapa. Uma esquentada no escutador de novela dessa menina aqui. Ai, que periguetá pra outro canto, rapariga velha. Oxê, vai estourar a bomba dentro de casa. Ah, é. Negócio lá que revela o sexo do bebê, né? Ih, rapaz. Ixi. Oxê, mas o que que é aí? Segura a onda. Isso aí é o desespero do homem saber que passou de consumidor pra fornecedor. É o cara, meu Deus do céu, vamos pegar minha filha, ó. Tudo de ruim que eu fui pra fé dos outros, vamos fazer caminho agora. É isso aí, faz parte da vida, campeão. Diretamente de Bom Despacho, cantora Clésia, cantando Internacional, 3-7. Pra você, viu, Milena? Você toma o cabelo aqui. É o que, menino? Que diabo é estudo, hein, do The Box Udonai? Nem o filósofo Stoneleu sabe. Mas, enfim, gostei da voz e do cabelo também, a franjinha tá linda. Parabéns, moço, eu só não entendi a letra, mas tá ótimo. Oh, a baixinha. De cimento que apareceu no vídeo de academia que eu fiz, de transformações. Ai, que fã. Toda marrentinha abrindo a cobra-naja dela aqui, ó. Saiu de brucutu feroz pra uma donzela em defesa em dois segundos. Toda mocinha. Esse é o poder do Encoxada. Não entendi. Nem eu, repete aí pra nós entender. Não, eu sei porque você quer repetir. É só pra eu ver um negócio, rapaz. Vá, por favor. Não, safada. Se alguém entender, por favor, deixa nos comentários aí que eu não entendi. O cara falou o quê? O cara me chamou. Dizendo que ia me dar uma cesta básica. Eu disse, eu vou onde é. Ele é lá em Nazaré. Se não é Nazaré das Farinhas, se não é Nazaré ali na Liberdade. Eu disse, eu vou. Tô precisando. Mas vem a meia-noite. Já sem calcinha. Se porra, se porra. Você tá pensando que eu sou um p***, cara? Uma cesta básica pra comer meu chileu? Você foi, velho? Fui. Mas em casa tá cheio de coisa ainda. É óbvio. Quem deixa passar é segurança na balada. Quem dispensa é exército, bebê. E tá caro, na verdade. Que cesta básica é caro. O que é isso, gente? Meu irmão, alguém chama ambulância pra esse cara, por favor? Esse sabe fazer o marketing, viu? Com certeza. Às vezes a pessoa que tá passando por ali nem quer comprar nada. Vai ver ele gritando. Só pra pensar, eu vou comprar pra ajudar. O pobre é doido, ó. É doente. Homem, eu vou comprar aí em sua mão só pra você ficar calado. O que é isso? Olha a cara dele. Olha a cara dele. Eu sou zoeiro, eu sou zoeiro. Eu gosto de dar um bancharinho. Energia caótica da Azor nesse vídeo, né? É a série do Neymar, o quase perfeito. Tá tudo bagunçado, mas ao mesmo tempo tá fluindo as coisas, entendeu? É o cara dançando, o menino olhando assim. A menina com a peruca rosa e tome. E o cara na percussão, só que ele dança e percute ao mesmo tempo. É o bichão mesmo. Coisa boa não vai ser, né? Já sabemos. Quando começa assim... E morreu. Passou voando aqui na frente de casa agora. Que assessor é esse de pendurar no fundo do carro? Bichaninho, eu odeio de ser deselegante e ser uma pessoa. Ah, desculpa. O pulinho dele pareceu com o Super Mario, né? Com aquele fai... Bota aqui, produção. O cara dando o pulinho com o som do Super Mario. Ah, não. Essa produção é demais. É muito efeito especial, cara. Espero que tenha colocado. Quando eu e minha amiga vamos pro rolê desarrumadas. Pra quem não entendeu, tamo junto. O cara pensou que elas eram mendigas, bichaninho. Aí veio dar dinheiro. Imagina o arrumamento dessas meninas, como é que não tava. Amarrado só com pano na cintura, sei lá. Se bem que os mendigos dos Estados Unidos são tudo chique. Os mendigos de lá é classe média daqui do Brasil. As meninas riram de desespero ali pra não chorar. Com certeza aquela risada sem graça, né? Eu tô feia demais. O que é isso? O cara surge do nada. Do nada, meu irmão. E esse vídeo aqui fez jus ao nome do quadro. Vídeos aleatórios. E é por isso que eu gosto tanto, porque você não sabe o que vai acontecer. Tipo assim, pessoas bonitas e gostosas. Você já sabe que vem uma pessoa bonita pela frente. Aqui não. Aqui você não sabe que diabo que vai acontecer. E aparece cada uma que parece duas. Exato. Tô com a dor nas costas, gente. Olha a cara do moleque. Aí é sacanagem. Aí o pobrezinho vai se cagar todinho aí, velho. A pessoa, esse moleque pega essa faca e fala Fala de muito. O moleque pensando, eu vou ficar parado aqui pra ele pensar que eu sou um estalto. Vai que ele não viu me mexendo. Olha que se ele tivesse a bosta pronta, cagava. E assim crescem dois adultos traumatizados pro resto da vida. Inglês. Espanhol. Massa, espanhol. Japão. Russo. O espanhol foi o melhor. Não, brasileiro é sempre melhor. Nenhum feitiço tem mais poder que essa frase. Nenhum. Quantas vezes eu já fui salvo de madrugada na cozinha. Tudo apaga a luz, tudo escuro, que eu cito o capeta nas minhas costas aqui. Eu falo, sangue de Jesus tem poder. Eu olho pra trás e sumiu. Não tem mais nada. Amarrado em nome do senhor também. Esse também é infalível. Não tem real e pota certo pra fazer feitiço melhor que esse. Se eu mandar um aqui, eu amarro em nome do senhor. Acabou. André, boquinha. Eu achei que ele ia falar, adorei, continue. E o negócio ainda salgado, depois... Vai dar um negócio salgado aqui. Gostei. Essa foi pesada uma. Demais, nossa senhora. Que se fosse comigo isso aí, eu falava... Para, menino. Hoje você botou na minha boca. Ui, sacola. Ai, meu Deus do céu, bacharelho. Hum, cafezinho da hora. Ah, mas me dá um ódio desses homens que ficam assim... Brincando com o sorvete. Calma, rapaz, tá nervoso? Meu Deus, como esses vídeos são bons, gente. Eu amo demais esse quadro. Esse quadro aqui. Muito aleatório, pô. Malbado. Malbado. Uma orelha dessa faz até furacão, meu. Que o vento bate ali na curva da orelha ali e começa a rodar. Amigo narigudo também é assim, hein? Que a pessoa solta um pedo perto dele e ele sente tudo sozinho, é guloso. E cabeçudo igual tu. Faz o quê? Não, aí não. Parou, 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 parou. Alguém aqui pediu a versão, ela me espalhou? Então toma. Qual será a sensação que ela sente ao Versalhes para que você veja que é a mais guapa? Que é de chamaquita, a mirada é velhina. Toma cuidado se não mata. Parou, 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 parou com isso. Você tá me dando caga nele. Oxe, esse negócio de... Que negócio é esse, rapaz? Que eu fiz com ela, agora eu revertei o bagulho. Se o cara chegando e tu... Não tô no bar, chegando e tu, pá... Falando, tipo, o que é no bar? O que tu ia fazer? Se manca, eu sou casada. Hã? Aí a segunda vez... Aí a segunda vez ele já ia chegar como na... Na... Tipo, como? Querendo se aproximar, pá. Eu me afasto. Se afastar. Aí se o cara já... Tá sorridente demais. Nossa, faz isso de novo ali no quarto, amor. Porque eu me cuspi toda... Ele gostou. Essa daí é pra casar, vamos, parceiro. Tem que ser assim mesmo. Se você é casado, o cara chegou em você, você... Ai, ai, ai. Acertei até o microfone aqui. Mas é isso aí, você tem que botar pressão, entendeu? Saia fora, meu irmão, que eu sou comprometida. Quer levar uma tapa no escutador de novela, fila da poia? Entrega dos motoboys em Salvador. Salvador é massa demais, mano. Boa noite. Boa noite, irmão. Motoboy daqui, rude. Tudo bem? Tudo bem. Vou abrir aí, irmão. Lá ele. Peraí que eu... Bota um rapaz pra subir aí, pra receber. Lá ele. Na hora você pega aqui. Lá ele, tá doido aí? Abriu aqui. Lá ele. Valeu, que vai receber você ou ele? Ele vai receber aí. Lá ele. Lá ele. Você quer receber, pai? Receber lá ele, meu irmão. Reza a lenda que até hoje eles estão falando lá ele, pô. Não, Salvador é bom demais, gente. Eu passei quatro dias lá, cinco, sei lá. Então, assim, plena terça-feira tem festa no meio da praça, duas horas da manhã, pô. Ninguém dorme. E eu que sou noturno, gosto de sair à noite, de ficar, né? Então, pra mim, é mil maravilhas. Se eu morasse em Salvador, das duas, uma. Ou eu entrava em falência ou eu morria. E não tem como, não tem condições. Então, eu tenho que morar em Liel mesmo, que é mais tranquilo, mais sossegado. Um vídeo original. Nunca tinha visto um vídeo original mesmo, só o áudio que a galera pega pra fazer os memes. Baiano vai dominar o mundo ainda, bicho. Ó, e lá ele, pra quem não sabe o que significa, é tipo assim, eu não, eu nunca, jamais, tô fora. É tipo assim. Por exemplo, pichanildo, você namoraria uma gata feia pra desgrama? Lá ele. Ou seja, ele quis dizer que ele não. Ele não quer. Ó, lá ele. Ele, eu não. Agora ficou claro. Enfim, é isso, gente. Se você se divertiu com esse vídeo, por favor, deixa seu like, ative o sininho de notification, me segue nas redes sociais e assista meus outros vídeos clicando aí, ó. Tchau, até o próximo.